E aí galerinha, beleza? Fica aí, comprei agora esse mouse e teclado sem fio da Multilaser. Olha só, cai meu, minha nova aquisição game aí, vamos abrir, aqui tá o guiazinho ali, usuário, manual do usuário, aqui é o teclado, vamos abrir aqui, sozinho né, chega o banco mais pra cá, olha só o bichão, teclado aí, teclado game da Multilaser. E aqui é o mouse, vamos dar uma olhada no mouse aqui. Olha o mouse aí, o bichão. Essa aquisição aí sem fio, vai garantir mais ainda minhas diversões. Quando ele tá ligado, ele acende aqui os LEDs. Tem aqui o botão DPI, tem aqui mais dois botões. Muito bom, o design dele eu gostei. Então vamos agora instalar. Aí fica aí o bicho aí em funcionamento. Ele acende ali em funcionamento. Um LED verde. Fica piscando. Muito bom. Tá aí o Monster White. Se adapta bem na mão aí. Um joinha. Tá aí o mouse. Com o teclado sem fio da Multilaser. Com o teclado sem fio da Multilaser. Valeu. Quem gostar do vídeo, dá um like aí. Da primeira unboxing aí do canal. Valeu aí galera. Fui.